Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui o sensor B6, localizado aqui acima do pedal do freio, do acelerador, desse Volvo. Nós estamos aqui fazendo a remoção do painel e eu vou aproveitar aqui e vou mostrar esse sensor pra vocês. O sensor aí que trabalha no circuito de ar, o chicote dele, ele vai pro módulo VECO. Então eu vou mostrar aqui, ó, na parte de baixo. Esse é o sensor conector B6, tem aí vários vídeos no canal, alguns vídeos mostrando aí. Chicote dele ali, cabo verde, listra vermelha, azul e branco, listra marrom. Os cabos desse sensor vai direto pro módulo VECO. Essa mangueira fine é desse sensor B6, que ele vai lá pra fora. Aqui na parte de fora, é essa mangueira aqui, ó, ele tá posicionado no C, letra C, número 3, né, vou tirar aqui. Nós vamos mostrar pra vocês pra onde que vai essa mangueira aqui, que é ligado naquele conector lá, que indica aí pressão de ar no sistema. Então, pessoal, aqui, ó, nos dois balões de ar, nós vamos checar na parte de baixo aqui, onde fica localizado a mangueira daquele sensor. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, onde que ela chega. Essa é a válvula principal que recebe a alimentação da válvula APU. Então, essa mangueira grossa aqui, ó, ela vem direto da válvula APU. E essa mangueira fina aqui é a que chega daquele sensor, ó. Então, nós já checamos essa mangueira aqui, ela vai direto pro sensor lá no painel, né, aquele conector B06, que indica pressão de ar no circuito de ar no veículo, né. Então, se você interromper essa mangueira aqui, o veículo aí fica sem informar no painel a pressão do circuito de ar. Então, a gente mostra pra vocês aí essa mangueira, né, que é ligada naquele sensor, que fica ali acima do pedal do acelerador, do Volvo FM, FH, clássico aí, tá ok? A gente deixa esse esquema de ligação aí, ó. Se caso der algum problema no circuito de ar, faltar ar aqui, com certeza vai cair a pressão automaticamente no painel lá, ó. Então, aqui é a chegada de ar principal nessa válvula de quatro vias, que distribui aqui pra os circuitos aqui desse Volvo FH. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal pra receber novos vídeos, novas dicas. Ok, um abraço e até o próximo. Ok, um abraço e até o próximo.